Kei Alves e Artur Aguiar são vistos na night, ao lado de Gabi Martins, do BBB de número 20, e também do Lucas Guimarães, que vem a ser o marido do Carlinhos Maia. E aí, eu vi uma movimentação nas redes sociais. O senhor sabe que evento era esse? Eu também não sei, não fui convidado para esse evento, não. Não sei se... Será que é da galera que assiste o BBB, então? Pode ser, pode ser. Mas eu fiquei feliz com essa foto, Chico. Encheu o meu coração de amor. Porque eu acho que Kei Alves finalmente vai poder ser o que ela faz de melhor, que é ex-BBB. Acho que essa coisa do cowboy mexeu muito com ela, terminou o namoro, ninguém gosta de terminar o namoro. A gente viu várias fotos da Kei chorando, sofrendo. Mas agora parece que ela está no caminho. O Gustavo, Eva. Mas parece que agora ela está no caminho certo, que é seguir aí a carreira de ex-BBB, a vidinha de ex-BBB, como eu costumo dizer aqui. E ela, olha como ela, ao lado de Tute e de Gabi, ela já está com outro semblante, outro olhar. Porra, porra. Ela está misturada. Ela nasceu para isso. A Kei Alves é a ex-BBB dessa temporada, pelo menos. Ela é uma ex-BBB com muito potencial enquanto ex-BBB. Acho que todo esse imbróglio até que ela passou nesses últimos dias, como que a gente pode dizer? No fim do seu relacionamento com o Gustavo, tem sido muito interessante de acompanhar. E agora, vendo essa foto, ela já plenamente envolvida com essa situação de ex-BBB históricos. Porque nós estamos falando aí de dois ex-BBBs que fizeram história, porra. A Gabi Martins, icônica do BBB 20, que viveu tantas emoções. E o... Arthur Aguera. E eu aposto muito na amizade da Kei com a Gabi, Chico. As duas terminaram o relacionamento recentemente, com decepções amorosas, fortes. Eu acho que se elas se unirem aí, pode dar bom. Acho que a gente pode ver um conteúdo muito bom delas juntas. Eventos, dancinhas e tudo. Não sei se a Kei faz dancinha, né? Ela critica um pouco o TikTok. É, ela criticou muito. Mas a gente espera que ela faça dancinhas também. Mas, rapazinho, o que eu acho muito interessante, tem dois comentários ótimos aqui. Ou até um pouco mais do que dois. O Samuel Lima escreveu aqui e tá fora da casinha. O Otávio falou que logo, logo ela tá no aniversário da filha da Viih Tube com o Eliezer. Tem tudo a ver. Eu tenho certeza absoluta que ela vai estar lá. Ela vai ser madrinha da Lua. Que deve estar pra nascer, né? A qualquer momento vai nascer a filha da Viih Tube. E o Rodrigo Câmara percebeu que o Arthur parece que foi colocado nessa foto por Photoshop. Será que é o... Põe aí na tela. Parece mesmo. Ele parece o meu... Aqui, ó. Essa porra que eu tenho aqui, ó. Ele não parece? Parece o Arthur Aguiar da Fátima Bernardes, porra. Uma coisa... Não é? Mas, enfim. O Arthur tem uma coisa curiosa também, Chico. Que, assim, eu já ouvi de pessoas próximas do Tucci, que toda vez que ele tá solteiro, assim, né? Ele resolve ir pra noitada. Porque ele não é muito de sair, mas ele tá solteiro e ele vai. E aí, semana passada, saiu uma fofoca aqui, uma cantora aí que ele tava ficando, se envolvendo. Rafa Porto, que eles pararam de se seguir nas redes sociais. Eu vi. E aí, logo agora, a gente vê o Tucci aí na noitada de novo. Então, olha, a solteirice faz muito bem pra esses ex-BBPs. Muito bem. Eu quero eles assim, solteiros. Nada de casal fora ou dentro do reality. Eu odeio casal. Odeio casal. O meu sonho... De verdade, eu falo isso sem nenhuma sacanagem. O pessoal acha que eu não gosto do Arthur Aguiar, eu só não gostava muito dele no BBB, mas tá tudo bem. Eu queria muito ver o Arthur Aguiar solteiro num reality. E eu, às vezes, eu fico pensando que tá na hora de ter um campeão do BBB na Fazenda. Tá na hora. Tá passando da hora, inclusive. E eu sinto que o Arthur Aguiar, ele tem todos os predicados pra fazer uma boa performance na Fazenda, de preferência entrando solteiro. E quem sabe a Fazenda já uniu grandes amores, né? Grandes paixões. Tem ali Martins do Rouge. Tem o Iêê com a Flavinha, que foi campeã na temporada dela. Então, eu gostaria muito, de verdade, falo isso sem nenhuma sacanagem, de ver o Arthur Aguiar na Fazenda. O senhor acha que ele toparia um outro reality show? Olha, eu não sei se ele tá fazendo alguma coisa diferente pra dizer que ele não vai topar participar de um trabalho. Acho que pode ser que ele toparia, sim. Mas eu não sei se a gente merece ver o Arthur Aguiar na Fazenda, não. Porque o Arthur... A gente quem? Não, eu gosto dele. A gente quem? Tu não assiste porra nenhuma de reality show? O cara desiste da Fazenda depois de dois dias? Então, com o Arthur tem chance de eu desistir em meio dia. Nem anunciou, eu já desisti. Entendeu? Mas eu queria também ver o Arthur solteiro num reality. Mas o reality certo pra eles, tá? É o de férias com o ex, Chico Barna. Lá eles não têm tempo pra dormir, pra ficar na cama deitado, não. Lá na cama eles fazem outras coisas. Não tem tempo pra ficar descansando, não. Então, o reality certo pra gente ver o Tuti é de férias com o ex. Cara, extraordinário. O senhor, pra variar, o senhor encerrou a discussão com um brilhantismo tradicional. Encantador. Eu amei.